Governo da Zambésia, sem dinheiro para a reabilitação de infraestruturas desportivas. Aulas arrancam com ausência de professores em Kilimani. Aeroporto de Moçambique em Kilimani disputa espaço com os munícipes. Já pensou em publicar a sua marca e por apenas um clique ver o seu produto viajar além fronteiras? Aqui, no Diário da Zambésia, damos asas ao teu negócio. Venha anunciar a sua marca e ver o seu nome prosperar por muito menos. Contacte-nos pelo 87 92 90 123 ou pelo 84 93 52 441. Diário da Zambésia, crescendo consigo. Estimados internautas, boa noite e sejam todos bem-vindos ao Informativo Provincial, edição de segunda-feira. Arancou hoje o terceiro trimestre do ano letivo a nível nacional. Entretanto, na cidade de Kilimani, a retoma das aulas caracterizou-se pela ausência dos professores. Retomaram-se à segunda-feira as aulas no ensino geral, depois de uma semana de interrupção. Entretanto, em algumas escolas da cidade de Kilimani, o terceiro trimestre arrancou a meio gás, devido à ausência de professores. Neste estabelecimento de ensino, por exemplo, o cenário é este. Salas vazias, alunos sem aulas, tudo porque os professores não se fizeram presentes. Não se sabe ao certo as razões que levaram os professores a não comparecer, mas tudo indica que alguns estão envolvidos na campanha eleitoral em curso desde o último sábado. Sobre o sucedido, a nossa equipe de reportagens tentou ouvir as direções dessas escolas, mas ninguém quis falar. Aliás, em alguns estabelecimentos de ensino, sequer encontramos os respectivos diretores. Falando ainda sobre a educação, antigos estudantes do Instituto Industrial e Comercial, 1º de maio em Kilimani, estão preocupados com o estado atual do edifício. É um instituto que já formou muitos quadros da praça, mas o seu estado atual deixa a desejar. Inúcio Ismail, uma figura de destaque ao nível da cidade de Kilimani, e que sai da província e até do país, é uma das pessoas que já foi formada neste instituto. Em entrevista ao Diário da Zambésia, mostrou-se triste com o nível de degradação de uma escola que já foi responsável por grandes empreendimentos em Kilimani. Naquela altura, a escola industrial do Instituto de Minas Gerais era conhecida por oficina do futuro Kilimani. Isso queria dizer que aquela escola tinha potencial e capacidade de poder assistir os grandes empreendimentos e alguns desenvolvimentos econômicos e industriais a nível da província. O empresário lembrou com pesar que este estabelecimento de ensino ajudava os estudantes a conhecerem a prática, uma habilidade que está muito em falta nos dias de hoje. Então, isto realmente deixou de haver essa cultura e tínhamos lá muito equipamento, particularmente já não existe nada, então eu fico muito triste ao ver aquilo como está. Realmente, acho que deve-se investir muito equipamento, deve-se tentar criar os alunos a saírem a conhecer a prática e não ter teoria. O grande problema que nós temos neste momento é o problema de não termos a prática. Nós estamos limitados à teoria e aos alunos, saírem de lá sem nenhum conhecimento, isso é um grande problema, porque as pessoas, pois, estudam, mas caem na pergura do emprego e caem no desemprego. Isso realmente tem sido uma grande preocupação. Lembre-se que já havia sido anunciado um financiamento para a reabilitação e requalificação do estabelecimento de ensino, mas este projeto nunca saiu do papel e usam sempre a desculpa de questões burocráticas para justificar o problema. Seguimos com outras notícias. Moradores do bairro Manhão estão de costas voltadas com o aeroporto de Moçambique, em Kilimane. Em causa, está a suposta retirada de espaços que aparentemente pertence à empresa pública. A população diz que não vai sair sem devida indemnização. Está instalado um braço de feira entre o aeroporto de Moçambique, em Kilimane, e a vizinhança, tudo por conta deste espaço. É uma disputa que já tem barbas brancas. De acordo com os munícipes, esta segunda-feira, a direção do aeroporto de Moçambique, em Kilimane, comunicou verbalmente para que estes abandonassem as suas residências porque a área supostamente lhes pertence. O problema aqui é que a fábrica vai existir, não negamos. O problema é que se ele não estiver aqui e não diminuir o dinheiro, nós estamos de cá. O resto, eu com eles. Me estarei sem dinheiro, não vai muito. Eu vou dormir na fábrica, eu. A nossa equipe de reportagem seguiu até o aeroporto de Kilimane para ouvir a outra parte. Mas foi sem sucesso, porque o diretor não se fazia presente. De acordo é que nos últimos tempos, tem sido recorrente a disputa de espaço na cidade de Kilimane. Com esta notícia, observamos uma breve pausa. Não saia daí, até já. O Nini Vibe Music, Natuba Entertainment e Caleb Luiz a apresentam Ana Joyce, 10 anos em concerto. Sábado, 31 de Agosto, pelas 19h, no Campo de Sport. Convidados, Landry. Combinando, não se trocaça, que eu já estou. De Moçambique, Maputo, Clayton David, artistas locais, banda Ganimpeiros, Big Shelton, DJs, Jigo, Naig, DJ N1 e DJ Kiko. Com o melhor MC. Produção, Munini Vibe Music, Natuba Entertainment e Caleb Luiz. Com produção. Na joga-beds, tu podes apostar na tua equipe favorita, no teu desporto favorito, fazer muita mola no teu jogador favorito. Alô! Ainda temos lotaria e muitos jogos virtuais. Esquece! Ou podes ser um simples apostador. A escolha é tua! Joga-beds, Edmoz, não falha nada! Joga-beds, Edmoz, não falha nada! Joga-beds, Edmoz, não falha nada! Uma notícia pode ir mais além. Aqui procuramos entender com quem sabe. Buscamos mais elementos que você precisa saber. Revelamos factos inéditos. Colhemos sentimentos, desabafos, alegria. Tudo ao promenor. A reportagem DZ revela-lhe tudo. Voltamos para a segunda e última parte do nosso informativo provincial a partir da cidade de Calimani. Já na capital do norte, em Nampula, dezenas de casas estão em risco de desabar no bairro de Namiep por conta da erosão. Dezenas de casas no bairro de Namiep e algures na cidade de Nampula estão em risco de desabar devido a um alto nível de erosão que se tem verificado nos últimos tempos. O problema está a deixar a via de acesso quase intransitável, fazendo com que os moradores usem vias alternativas. O problema está a deixar a via de acesso. O problema está a via de acesso. Lembre-se que esta via é uma das principais que dá acesso ao centro de saúde de Namiep. Por isso, os residentes falam de desafios que têm enfrentado por causa da erosão. O problema está a via de acesso. 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 Já na página desportiva, o governo da Zambésia está sem dinheiro para a reabilitação de infraestrutura desportiva na cidade de Kilimani. A maior parte das infraestruturas desportivas, pelo menos a nível da cidade de Kilimani, precisa de algum tipo de intervenção. Entretanto, numa entrevista recente com o diretor provincial da Juventude de Emprego e Desporto na Zambésia, reconheceu e alegou falta de dinheiro para resolver o problema. Em relação a infraestrutura desportiva, não reconhecemos isso, que é visível em algum momento que as infraestruturas desportivas carecem desta reabilitação de alguma intervenção. Mas também é importante fazer referência para que isto aconteça, é necessário que tenhamos também em algum momento algum orçamento. Algumas infraestruturas desportivas são de nível privado, então em algum momento também isto pode possibilitar a nossa intervenção. Mas como o governo estamos atentos, temos vindo também em algum momento a dialogar com alguns clubes, por forma que possam trazer uma outra visibilidade. Porque nós acreditamos que para haver um espetáculo, quer de futebol ou para melhorar o nosso desporto, também depende em algum momento de uma infraestrutura com qualidades. Lobo acrescentou ainda que os clubes não produzem muita receita, o que dificulta ainda mais uma possibilidade de reabilitação. Não, eu penso que é esta falta de manutenção, porque nós acreditamos que também para fazer esta manutenção é necessário que haja este incentivo, este tal orçamento, este tal capital. Em algum momento, em algum momento, são clubes que não produzem também muita receita, e isto também cria em algum momento algum transtorno. Mas nós acreditamos que havendo um trabalho, e também queria partilhar, vale a pena também dizer que os clubes já não estão a viver de receitas, não têm sócios, e isto em algum momento também acaba criando alguns transtornos para aquilo que é a renda do próprio clube. E isso cria, como fiz referência, algum transtorno para que realmente eles consigam manter a infraestrutura com muita qualidade. Mas eu penso que com o governo, estamos vindo a fazer este trabalho, e a gente sabe também que os próprios empresários apareçam a dar o seu contributo, porque o desporto só pode incluir, só poderíamos ter alguma infraestrutura desportiva com qualidade também, se existirem empresas a patrocinar o nosso desporto, e quem patrocina o desporto pode em algum momento também contribuir para a reabilitação de uma infraestrutura desportiva. Refira-se que a passagem do ciclone fredo em março do ano passado, piorou ainda mais o estado das infraestruturas. É com o desporto que nos despedimos do informativo provincial e edição de segunda-feira. Boa noite e fique bem. Boa noite e fique bem.